Salam Aleko galera, então nesse vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer uma capa de trap nesse estilo que vocês estão vendo Então é barbadinha demais, mas antes de mais nada pode deixar o like nesse vídeo, é muito importante Se inscreve no canal e me segue no Instagram e acompanha a página lá no Facebook Mano, é uma caralhada de coisa pra fazer, mas isso ajuda demais o canal Então, bora lá, mano, antes de mais nada, a gente já vai criar aqui então uma artezinha no nosso Photoshop No tamanho de, acho que uns 3 mil por 4 mil, ela tá tranquilo pra ser criada Então a gente vai botar aqui ó, 3 mil, 3 mil, vamos botar aqui ó, 200 dpi Não, bota 300, porque caso tu queira imprimir essa tua arte pra algum CD, alguma coisa, ela vai funcionar, beleza? E vou dar-lhe o ok, ela vai abrir esse formato quadrado, beleza? Eu já separei as imagens que eu vou utilizar, que são essas aqui ó, eu vou deixar disponível pra vocês num link, beleza? Então eu vou jogar uma a uma aqui dentro do nosso arquivo, beleza? São texturas que eu baixei, então eu vou pegar e vou jogar primeiro o nosso fundinho aqui, beleza? Ó, tu só arrasta pra dentro do Photoshop e ele vai abrir ó, eu vou deixar nesse tamanho mesmo Só tirar, aumentar um pouquinho mais porque fica com uma bordinha branca ali no canto Vou deixar desse jeito, aí vou trazer aqui ó, a outra texturinha que é essa daqui Esse é um estilo de capa de trap, saca? Tem vários estilos Ó, eu vou deixar esse mais ou menos desse jeito aqui ó, porque a guria que eu peguei na internet, ela vai ficar mais ou menos centralizada aqui Aí vou voltar lá, já vou pegar a guria aqui ó, vou trazer ela pra cá Vou diminuir ela, ela vai ficar mais ou menos assim ó, mais ou menos nessa, nesse pique ó, beleza? Aí depois que eu fiz isso, eu vou trazer aqui o símbolo do parental advisory Já vou diminuir ele ó, vou deixar ele pequenininho, como diz meu filho, piguinho ó Vou deixar ele pequenininho ali, porque ele é só um selinho né E vou trazer ó, porque que eu tenho três rosas em PNG, com fundo transparente? Porque, como a gente quer dar o efeito caído, a gente não quer ter uma rosa só né Então, eu separei três rosas diferentes, meio que parecidas né Pra não ficar aquilo muito duro né, que a gente fala, que é repetitivo né Então eu separei essa rosa, separei essa rosa, separei essa rosa, beleza? Então a gente já pode meio que posicionar elas Podemos posicionar, vamos posicionar primeiro essa daqui ó A gente pode posicionar ela Aqui Aí eu posso duplicar ela com Alt né Ctrl Enter pra tu redimensionar Vou posicionar aqui Aí posso deixar a outra visível Ctrl Enter pra abrir o painel de diminuir Aí eu vou diminuir aqui Posiciono minha rosinha Alt e arrasto pra duplicar Ctrl T, diminuo de novo Diminuo sempre segurando o Shift rapaziada Se eu não segurar o Shift pode acontecer isso aqui ó Deformar E o Shift não deixa, o Shift mantém a proporção Então, vou posicionar aqui Tentar fazer de uma maneira que fique natural, saca? Ó, deixei a outra visível Vamos fazer ela virandinho pra cá ó Diminui E aqui vamos aumentar Essa aqui acho que ficou muito grande na real Aí vamos diminuir ela ó Deixar como se elas estivessem caindo, saca? Vamos diminuir na real essa daqui ó Vamos puxar essa daqui Opa Vamos puxar essa daqui pra cá Pra eu selecionar um objeto Sem precisar vir aqui ó Eu seguro o Ctrl e clico no objeto Ele já seleciona ó Pode ver que tá mudando lá na minha Aqui nas minhas layers ó Conforme eu aperto ele já vai modificando Sempre onde eu segurar o Ctrl e clicar Ele vai me levar Saca? Sem eu precisar Ficar indo ali toda vez que eu quiser mudar Então Vamos ver Essas duas ficaram pro mesmo lado aqui ó Isso não é legal Vamos deixar essa mais Vamos deixar essa aqui assim ó Beleza? Então A gente já posicionou as rosas Só que tá muito vivo né Eu não quero deixar um rosa Um vermelho tão vivo né Então eu vou selecionar todas as minhas rosas aqui ó Segurei o Shift E vou até a última rosa que eu criei Vou dar um Ctrl G ó Ele agrupou todas as rosas Agora eu posso vir aqui ó Vou clicar Hue Saturation E vou apertar Alt entre as camadas aqui ó Que daí o saturação vai mudar somente aqui na camada Aí agora eu posso vir aqui e tirar um pouco da opacidade ó Deixar um pouquinho mais escuro Ela continua ficando vermelha Só que é um pouquinho Um pouquinho menos de cor Saca? Então a gente fez isso Posso pegar agora E agrupou Posso botar aqui o nome de rosas ó Eu sei que aqui as rosas Aquilo ali é a saturação que foi tirada das rosas Beleza? Agora eu vou vir aqui na mulherzinha Sem querer menosprezar né Na mina E vou... Mulherzinha? Tô explicando Porque tem gente que pode achar que é um termo pejorativo Mas não Então eu vim com a Pentu aqui ó E vou recortar a mina Essa mina cabreira aqui Quem usou essa mina aqui num álbum de rap bastante Foi o Nocivo Xaomon Então só uma observação né A gente vai recortar aqui com a Pentu Vamos recortando com toda a calma Do mundo Como sempre né Poderia recortar ela apagando Com uma máscara Mas a Pentu aqui É um... Sei lá Um dos melhores modos que eu vejo pra gente recortar essa imagem Não preciso me deter muito a... A cortar direitinho o cabelo Mas... Tá bem suave de fazer esse recorte ó Aí vim aqui Vou fazer aqui o bracinho dela Depois que eu fiz isso eu aperto Ctrl Enter E aperto aqui pra fazer a máscara Ó Ele já recortou a minazinha Aí agora Vou trazer ela um pouquinho pra baixo aqui Já tá praticamente encaminhado O nosso... A nossa capa aqui de... Nossa capa de trap Agora aqui nessa minazinha a gente vai aplicar um efeito nela ó A gente vai novamente apertar Ctrl G Quer dizer a gente vai apertar Ctrl G ó Ele vai criar um grupo A gente tá com ela selecionada ó Vou dar um Ctrl G Ele criou um grupo Só com a minazinha dentro ó Beleza? Agora eu vou aplicar uma máscara aqui nessa minazinha Apertando aqui ó Aplicou a máscara Eu vou lá nos meus brushes E vou selecionar esse brush aqui ó Que é o brush Zero Hardness Pode ver ó Esse aqui é 100% dureza E esse é 0% O 0% quer dizer que ele vai suavizar No caso agora eu vou pegar uma cor preta Pra passar na máscara branca E ele vai esconder o que eu não quero ó Então eu vou fazer isso aqui ó Dei uma leve escondida na minazinha Aí agora eu vou vir aqui atrás dessa minazinha Vou vir aqui atrás dela E vou pegar a cor vermelha dessa rosa Segurei o brush E vou vir aqui ó Com Alt E vou pegar o vermelhinho Aí eu vou vir aqui Vou aumentar ele E vou dar umas borrifadinhas aqui atrás dela Cuidando pra não vir aqui Porque aqui eu meio que apaguei ela né Com a máscara E ficou desse jeito Então eu vou pegar a borracha Boto esse brush ali também Pra ser o brush suave E vou apagar aqui ó Que aqui eu não quero que fique vermelha Só mais ou menos ali naquela parte de trás dela E eu vou atrás dessa outra texturinha que eu botei E vou botar esse vermelhinho também ó Nos cantos Não tanto assim né Ó no canto E lá em cima Vai ficar algo mais ou menos assim Beleza Aí agora o que a gente vai fazer Agora Eu lembrei de um detalhe Esse fundo que a gente colocou aqui ó A gente vai dar uma escurecida nele Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no Brickness não Brickness Brickness Contrast E vai fazer o seguinte Vamos Botar Use Legacy E vamos botar aqui pra dar contraste ó Ele já vai escurecer um pouquinho E bem como a gente quer ó Contraste Beleza? Era só isso mesmo Aí agora aqui atrás dessa minazinha A gente vai pegar Vai criar uma outra camada E vai pegar um vermelho aqui ó Pode ser esse vermelho E vamos botar um Screen ó Screen Que daí ele vai pegar meio que um brilho E vou clicar aqui ó Bem Bem de leve ó É só pra dar um brilho extra ali E a mesma coisa A gente vai criar uma camada Atrás dessa outra texturinha E vai fazer a mesma coisa Screen Bem suave Esse brilhozinho Aqui em cima a gente não vai botar Porque aqui vai a escrita Beleza? Então o que que Agora a gente pode fazer A gente já pode escrever o nosso texto aqui né O nome do som A gente cria uma camada Com a ferramenta texto Ele já vai criar uma camada né No momento que tu seleciona E tu clica Ele já vai criar uma camada lá ó Pode ver que eu clicando aqui Ele vai criar ali na direita Aí eu vou tá aqui ó Thug Aí já vou pegar a fontezinha que eu quero Deixa eu só ver qual que é a mesmo Acho que é a Billion Stars Deixa eu só ver se ela tá aqui pra baixo Ou se é a Billion Stars mesmo Eu acho que é Mas também é uma fonte que serve ó Aí eu posiciono ela aqui De preferência Posso botar lá embaixo das rosas ó Fica mais da hora ainda Thug Posiciono aqui E aqui eu vou escrever Love Eita Love Eu só acho que elas tão com É ó Tem que tirar o Ela tá com um efeito Pra deixar a linha grossa Aí eu meio que posiciono aqui ó Como eu quero Tento deixar meio que centralizado Aí eu separei também uma texturinha Uma texturinha meio grande né Meio, 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 sei lá Arranhada Que eu vou jogar em cima dessa linha ó Então eu vou trazer pra cá Pro meu Photoshop Ela é essa texturinha aqui ó Aí eu vou simplesmente Vou segurar o Alt entre as camadas E vou posicionar aqui no Love ó Toma uma diminuidinha Eu posso aplicar num lado só E segurar o Alt e duplicar pro outro lado ó Fica algo mais ou menos assim Aí posso diminuir também um pouco a opacidade E beleza Aí agora eu vou vir aqui Pode ser em cima da Dessa Da Da mulher Da mulher E vou criar uma camada nova E vou lá no meu brush Eu tenho um brush aqui de De espirro de tinta Que tu pode achar na internet Tu bota Splash Brush Photoshop Tu vai achar o brushzinho E é só tu instalar Então É esse brushzinho aqui ó Eu pego a textura novamente da rosa lá O vermelhinho Pra não fugir muito da paleta ó Dou ali um clique ali Venho Faço Pego Faço outra camada Pego Outro brush ó Vou botar mais pra cá Mais pra cá E Fechou A única coisa que eu Que eu me esqueci de fazer aqui nessa Mulher É o seguinte Agora a gente vai vir aqui ó Vou dar um Ctrl J Nessa camada ó Ctrl J Pra duplicar a camada da Da mulher E nessa camada que eu criei Eu vou botar aqui ó Converter em Smart E rasterizar A Layer Beleza? Que agora eu transformei ela numa imagem simples aqui Aí agora eu vou vir aqui ó Filter Sharpen Um Sharp Mask E aqui eu vou dar uma estilizada nela ó Vou até tirar o zoom aqui pra gente ver o que vai acontecer ó Ó Quando eu clico ela mostra essa imagem assim Aí conforme eu vou mexendo aqui A imagem vai ficando mais Renderizada parece Saca? Não é renderizada É com mais detalhe Ó Algo mais ou menos assim ó E dou ok Beleza? Cara Cara A princípio temos aí a nossa A nossa imagem Temos um pouco brilho aqui Temos a nossa capinha de trap Deixa eu alinhar esse Parental Advisory Tá aí a nossa capinha de trap Feita no Photoshop O que daria pra gente fazer é o seguinte O que a gente poderia fazer É no caso Ir na internet Catar uma imagem de smoke né De fumaça Bota smoke ó Aí põe num canto aqui Screen Que ela some o fundo preto ó Aí vem aqui Duplica do outro lado Faz o espelhadinho Vamos botar as rosas em cima né Que as rosas ficam em cima da smoke E a gente tem aí Uma capa totalmente simétrica né De trap Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado É um estilo de capa Que dá pra gente fazer E eu vou trazer mais tutoriais desse Desse tipo né Pra gente criar aí Outros estilos de capa de trap É nóis Tamo junto Salam Aleikum Outros estilos de capa de trap Outros estilos de capa